Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Sem preconceito Ou mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como o velho marinheiro E durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como o velho marinheiro E durante o nevoeiro Leva o barco devagar Lá, 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 lá,